Ela adora me fazer O que é que está no escondão? Fala aí, tranquidez, tenho o que falar É onda da paixão para o boicão E nós canto o sexo com os outros da sala É uma noite, ela me tira o frio Quero me aflacionar E como sempre é que desculpa os braços e reju Proventou a pegar papel com a vontade E quando bateu a lavagem Doente, doente, doente Não dá pra controlar, não dá Toda a sua mesa De levantar o caminho do desce Doente, 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 doente Duente, doente, 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 doente Não dá pra controlar, não dá Toda a sua mesa De levantar o caminho do desce Doente, 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 doente Faço a vida porque eu sou um vovã O meu pelo de intrigas, pra ver nem me filmar Chegadas de folhas, eu me desculpe Ninguém dançaria a mel, ela queria me matar Porque eu conheço que ela me deu pra muito louco Tô louco por ela, e não sei o que falar O que eu quero é que ela te abençoe, me desculpe Me deixe comigo Eu sou meu lugar para cruzar a lenda Me aponteça, eu me importei Eu sou meu lugar para cruzar a lenda 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 Eu sou meu lugar para cruzar a lenda